Olha só, nós estamos há três meses das eleições municipais, não é verdade? E aí tem o seguinte, é quando vão ser preenchidos, importante a gente saber disso, os cargos de prefeito, vice, vereadores, mas você sabe qual é a função real de um vereador? Mais do que criar leis, ele tem que dar o exemplo e estar disponível para outras tarefas também. Acompanhe na reportagem. Já que é o voto do cidadão que elege os parlamentares, nada melhor do que perguntar à população sobre a atuação dos vereadores e o que esperar dos próximos. A principal função do vereador é fiscalizar a prefeitura, o trabalho do prefeito. Você acha que os vereadores de Rio Preto fazem isso efetivamente? Não, literalmente não, porque eu vejo a cidade muito abandonada, tem muitas situações na cidade que tem que ser resolvida. Eu acho que ele tem que ajudar a população, porque elegeu ele. Para fiscalizar o que está sendo feito de obras, se está ajudando a população. A palavra vereador vem de vereia, que significa caminho. O parlamentar é a ligação entre o governo e o povo. A principal função do vereador é legislar, pensar em leis, criação de novas leis, zoneamento, aprovação do orçamento para o município, também pensar em criação de novos tributos ou exclusão de outros tributos. E uma outra grande função é fiscalizar o poder executivo, fiscalizar o prefeito, as obras, o dinheiro gasto. A participação do povo na política é necessária, já que da atividade saem decisões que refletem na vida em sociedade. Os vereadores devem votar e discutir temas importantes, como transporte público, educação e saneamento. A gente teve leis polêmicas nessa última legislatura, o aumento do número de vagas, aumento salarial, a transposição agora das águas. Então é bom que o eleitor relembre disso, se ele foi a favor ou contra essas mudanças, e faça essa análise na hora do voto. Não adianta a gente depois ficar chorando, reclamando durante os anos que estão por vir. Ah, eu votei nele porque ele gostava da causa animal, mas depois foi lá e votou pelo aumento do salário. Ou seja, a gente precisa saber como ele pensa mais amplamente, como ele pensa as questões do município. Ninguém pode se eleger com uma causa única. Ele precisa demonstrar um conhecimento e sensibilidade dos problemas reais do município, que existem muitos. Ainda segundo o cientista político, a Câmara Municipal de Rio Preto tem pouca representatividade feminina e de negros. E isso impacta na criação de leis, por exemplo, já que elas beneficiam toda a população. Para quem olha para a sociedade, vai ver que na nossa Câmara falta mais mulheres e negros. Eu acho que isso é fundamental, porque se o legislativo é um espelho da sociedade, é importante que as pessoas estejam lá. Ou seja, se é para legislar sobre as pessoas e as necessidades dela, é necessário que essas pessoas estejam no debate. Então a nossa Câmara é pouco diversa. Sempre é tempo de mudar e a hora, a hora é agora.